Dizem que há uma correlação bionívoca entre o tamanho de um corpo e a maior ou menor velocidade do seu metabolismo. O coração de um elefante bate muito mais lentamente que o de um colibri. Essa correlação passou a ser estudada em cidades. Ou seja, se um superorganismo de uma grande cidade era mais lenta do que um organismo de uma cidade menor. E descobriu-se que a correlação e a curva eram exatamente a mesma. Quando dobrava o tamanho da cidade, diminuía percentualmente a velocidade da cidade. E isso foi espanto na época porque isso não batia com outra característica que também estava se estudando sociologicamente, que é o seguinte. Uma cidade, quanto maior, mais lento é o seu metabolismo. Tem mais fila, mais trânsito, mais RG na porta, mais segurança, mais burocracia. Por outro lado, uma cidade maior, quanto maior, mais criativa ela é. Então uma cidade de um milhão de habitantes é cinco vezes mais criativa que uma cidade de cem mil habitantes. E foram estudar isso e descobriram que a razão única e exclusiva disso chama-se diversidade. Que as cidades maiores têm gente diferente e que gera em cada um deles muito mais insights, muito mais visões contrárias, muito mais, vamos dizer assim, abertura de mente. E que isso é que traz a capacidade criativa de um povo ou de uma nação. Então isso é para dizer o seguinte. Quanto mais diverso for o ambiente, mais criativo, mais ousado, mais inovador ele é. E no fundo, gente, se a gente olhar a biologia, pessoas que são muito iguais ou da mesma família e vão se casando, há uma deterioração genética, né? Pela igualdade cromossômica daquelas pessoas. Da mesma forma, em termos neurais, isso também ocorre. Se a gente pensa todo mundo a mesma coisa, ou mora no mesmo local, da mesma forma de vida, se dirige aos mesmos locais, a tendência nossa é, de alguma forma, deteriorar nossa competência cognitiva. Muito bacana essa ideia, Walter. Eu tenho três pontos para falar sobre isso. O primeiro que me vem à mente aqui é que tem um ETF. Para quem não sabe o que é ETF. Eu achei que ele ia falar, pegue um caminho diferente todos os dias. Não, nada disso. Um ETF. Mas tem um ETF na Bolsa de Valores americana, que é o SHE, né? Que é o ela em inglês, né? S-H-E. E ele é um ETF que ele tem participação em empresas que prezam pela diversidade. Que tem que ter mulheres no conselho, por exemplo, da empresa. Aí eu abri aqui as dez maiores posições do SHE, que é equivalente a 40% do total de ativos que ele tem na carteira. Você tem PayPal, você tem Visa, você tem Walt Disney, você tem Johnson & Johnson, você tem Netflix, Nike, Wells Fargo. Então várias empresas gigantescas dos Estados Unidos, algumas aqui altamente inovadoras, Netflix, que eles prezam por essa diversidade pensando nisso. Se você falar do SHE, esse é um assunto ainda mais empolgante, que é o seguinte. Mais importante, como eu falei, do que usar armas digitais, é ter uma alma digital para uma organização. Eu escrevi um livro, alguns anos atrás, que se chama Mulheres são Digitais, Homens são Analógicos. Ou seja, se você quer ter uma alma digital, você precisa ter mulheres no comando. Isso aqui é a realidade. Eu só estou aqui por causa dela. Não, é empírico. É empírico. É empírico. Estamos aqui com... Porque quando a Malu começou em rede social, sabe o que eu falei para ela? Você acha que eu falei? Vai lá, amor, é isso aí. Eu falei, isso é perda de tempo. Ela me provou que eu estava errado. Só que o meu mérito é isso, eu mudo de ideia rápido. Quando você mostra o novo mundo que veio por aí, ele é um mundo mais matricial e menos hierárquico. Homens não sabem trabalhar matricialmente. Mulheres sabem porque já nasceram assim. Antropologicamente, as mulheres viviam nas cavernas, convivendo entre elas e dividindo suas tarefas entre as várias mulheres. O homem saia para caçar e eu disputava a caça. Eu não tinha alguém com quem eu dividia minhas funções. Então isso trouxe, milhares de anos depois, homens que são hierárquicos, que gostam de saber quem manda em mim, quem eu mando, né? E com uma função específica. Por isso o homem é monotarefa e a mulher é polivalente. Mulher é estéreo e nós somos mono. Por quê? Porque elas faziam muitas coisas. Elas estavam com o olho na criança, a porta da caverna para entrar o bicho, o que tinha que plantar, a comida tinha que fazer. E hoje elas continuam assim. Homem tem uma visão focada. Homem sabe fazer uma coisa por vez muito bem. Mulheres fazem cinco coisas ao mesmo tempo. Quando você olha o mundo digital, ele é um mundo polivalente, ele é um mundo colaborativo, não é disputativo, tá certo? Você tem uma visão muito mais matricial de dividir seus problemas, anseios com outras pessoas. O homem é muito mais fechado, a gente não discute as coisas nossas com outras pessoas. Nossa cabeça é compartimentada. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade mulher. A gente vai ser disruptado o homem. É. Não, o homem fala. Você tem uma ideia? Vocês só não vão morrer porque a gente precisa... Um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Mulher fala oito mil palavras por dia, o homem fala quatro mil. Significa que quando a gente chega em casa, ela ainda tem quatro mil para falar. Então aguenta que lá vem palavra. Hoje em dia eu falo tudo na internet, tá tudo bem. Mas a razão disso é porque os homens tinham que sair para caçar e tinham que falar pouco, porque senão espantava a caça. E as mulheres tinham que ficar dentro da caverna falando muito. Porque se não falassem, não dava a sensação que tinha muita gente e entrava o animal atrás deles para caçar. Então, homem que falava muito, não pegou nada e morreu de fome. Mulher que falava pouco, o bicho comeu. Resultou mulher que fala muito e homem que fala pouco. Ponto. É o que a gente chama de sociobiologia. Mas independente, brincadeiras à parte, o que é importante é que o mundo digital é muito mais friendly para o arquétipo feminino do que para o arquétipo masculino. Que é mais disputa, que é mais hierarquia, que é mais fight or flight. A mulher é tend and befriend. A mulher é muito mais de negociar, muito mais de conversar, muito mais de dividir. Então, se nós quisermos continuar no poder, vamos ter que adquirir competências femininas que são naturalmente delas. E para nós vai ter que ser aprendido. Não, isso é muito bom. E o Bruno aprendeu bem. Eu aprendi. Na verdade, eu só estou aqui. Não, é real. Porque muita coisa, até hoje, né? Eu sou a pessoa da nossa empresa em conjunto que trago as novidades. Eu falo, olha, amor, isso aqui, se você fizer isso, vai funcionar. Ela é menos resistente à mudança do que eu. E eu sou boa em enxergar, como você mesmo disse. Eu enxergo várias mudanças sempre. Então, eu estou sempre tentando alguma coisa nova. Então, o Bruno, nos moldes que a gente alavancou na nossa carreira digital, foi muito de como eu moldei ele no início. Eu falava, olha, eu acho que não tem nenhum homem fazendo isso aqui. Faz um vlog, né? Fala como se fosse... Mostra a sua vida como eu mostro. Quando eu comecei a fazer stories, quase todo mundo que eu via como referência no Instagram... Eram mulheres. Não tinha muito homem fazendo ainda. É que as redes sociais foram talhadas para o arquétipo feminino. Pois é. Que é dividir coisas, falar muito. Exatamente. Na verdade, a gente tem até uma história que ela é anedótica. Eu não sei até que ponto ela é real, mas dizem que o Snapchat, que foi uma das primeiras redes que explodiu, assim, depois o Instagram criou o Stories para copiar, ele foi criado como uma ferramenta para compartilhar pornografia de maneira segura. Você podia mandar seus nudes para alguém, com a certeza que eles iam ser de autodestruir, se a pessoa printava, você sabia. Só que algumas mulheres desvirtuaram o uso da ferramenta para mostrar a rotina delas. Aí, quando o Instagram viu isso, eles lançaram os Stories. E na época, a Malu já tinha posicionamento no Snapchat, fazia lá os diários dela, né? Filmava a rotina. E quando lançou a ferramenta do Instagram, ficou aquela dúvida. Vou para um, vou para o outro. Porque era difícil conciliar os dois. Eu falei, olha, vai para o Instagram, porque ela já tem uma base de gente usando, é uma empresa maior, e além disso, a ferramenta nasceu para mostrar a rotina. Se o Snapchat nasceu para compartilhar nudes, é uma adaptação, né? Então, ela acabou indo, teve muito sucesso. Eu, basicamente, modelei o que ela fez.